Reunimos-nos com alegria na Casa do Senhor para participarmos nesta celebração, acompanhando o Iguier Luísa, o dia em que se propõe constituir o seu lado. Esta hora é para eles de singular importância. Acompanhemos-nos com nosso afeito e a amizade. E com a nossa oração, juntamente com eles, estudemos a palavra que Deus hoje nos vai dirigir, depois de uma união com a Santa Igreja, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Supliquemos a Deus Pai que acolha benignamente estes seus servos, que desejam contrair o matrimônio, os abençoos e o monar para a sede. Façamos o homem da nossa imagem e semelhança. Dormindo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, e sobre todos os regras que se festejam pela terra. Deus criou o ser humano com a sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele criou o homem e o mulher. Deus abençoou-os, dizendo, crescei e multiplicai-me, enchei e dominai a terra. Dominai sobre todos, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Palavra do Senhor. Amém. 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 Paz, salve, glória a Vosso Pai. Nós, caríssimos, vieses à casa da Igreja, para que o vosso propósito me encontrei na trono, seja a irmã do Sagrado Sede de Deus, perante o ministro da Igreja e na presença da comunidade cristã, Cristo vai auxiliar o vosso amor, o apontado. Ele, que já nos mostrou o Senhor, que o Santo bate, vai agora, total e fortalecendo, com a graça especial de um novo sacramento, para poder assumir o dever de língua e perfeita fidelidade e as demais condenações do matrimônio. Diante da Igreja, o vosso interrogar sobre as vossas disposições. Miguel e Luísa, vieis aqui para celebrar o vosso matrimônio. É de vossa livre vontade, de todo o coração, que eu pretendo fazer? Mais alto. Sim. Vós, que seguís o caminho do matrimônio, estáis decididos a amar-nos e a respeitar-nos ao longo de toda a vossa vida? Estão. Estão. Estão sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos, como o dono de Deus e é privado no segundo além da igreja da sua igreja? Estão sim. Uma vez que o vosso propósito contrair o santo matrimônio, unir as mãos diretas e manifestar o vosso sentimento na presença de Deus e da sua igreja. Estão sim. Eles, assim, estão unidos para sempre. Não há ninguém que irá separar este matrimônio. Por isso que vou abrir como autoridade da Igreja, mas passarão para sempre unidos. Sua morte há de separar. Eu, Carlos Miguel, recebo minha esposa, a ti, Luís Alonso. Eu prometo ser fiel, amarte, respetar-te, alegria e tristeza, a saúde e a doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Luís Alonso de Barzaló, recebo meu esposo, a ti, Carlos Miguel Pereira Cabelas. E prometo ser fiel, amarte, respetar-te, alegria e a tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Confirmo, Senhor, do ligamento e do consentimento que manifestar-te a perda da sua Igreja. E se digno de enriquecer o cujo com a sua bênção. Não separo o homem do que Deus e o divino. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Aí, Senhor, a Vossa bênção e as Suas alianças. Que abençoamos em Vosso nome. Para que os esposos que vamos nos dar, recordar a vida e a vida e a vida e a vida. Permaneça na Vossa Pai. Permaneça a Vossa vontade. Que vivemos sempre em totalidade. Por o nosso consignor, Jesus Cristo, nosso Filho. Que a Deus convosco, na alma e a vida e o Espírito Santo. Amém. A igreja Rodolfo recebe esta aliança. Como um sinal de uma morte, a minha filha faça a fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Carlos Miguel, recebe esta aliança como um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.